Salve, salve galera do canal! André Mexicano na área, rapaz, e tá se aproximando o jogão de bola Novo Horizontino e Ceará. Se o Ceará quer alguma coisa nessa competição, tem que ter a terceira vitória consecutiva do time do Wagner Mancini. A gente criou uma nova esperança depois das duas vitórias, né, perante a um concorrente direto, né, e perante o time do Londrina, que é uma parte que tá mais na zona de rebaixamento, mas a gente não tem que saber quais são os adversários que a gente vai pegar. A gente tem que perder muitos pontos no decorrer do campeonato e com um novo treinador, com um novo esquema tático, né, com uma nova energia pra esses jogadores que estão aí dentro do Ceará. Não é à toa que o próprio Castilho, que deu entrevista, tá muito contente, tá doido pra fazer os seus golzinhos que já faz mais de dois meses que não faz o gol. Também não tava nem sendo aproveitado pelo gol do Ferreira e foi pouco aproveitado pelo Barroca, né. Então essa nova, esse novo Ceará com esquema tático diferente e a gente vai ver como é que se comporta o próprio Danilo Barcelos, né, pela esquerda, já que ele vai ser o titular, mesmo tendo o Formiga estando em transição. A gente vai ver como é que se comporta também o próprio Saldo, que tá vindo de uma, né, um período no DM. Mas o esquema do Ceará a gente já sabe bem, né, com aquela primeira linha de quatro, com o Léo Santos na frente dessa linha, junto com o Guilherme Castilho. No meio campo a gente tem o único meio campo que o Ceará tem hoje. Pasmem vocês, torcedores, né, do amador esse departamento de futebol do Ceará. Se você perguntar pra quem foi montado esse time aí, eles não sabem responder. Eles não sabem. Então a gente só tem o Jean, o Jean que tem essa liberdade de, né, de jogar sem marcar ninguém. A gente vai ver como é que o Jean joga também esse jogo. E se ele de novo, o Agni Mancini, quando o Jean cansar, ele vai colocar um volante pra segurar a partida, já que toda vida quando ele tira, ele saca o Jean, ele coloca o Breno pra ficar marcando. O Breno pode até tomar a bola, mas depois que ele tá com a bola, ele não sabe o que fazer com ela. Ele não tem aquele que passa em profundidade, ele não tem aquele chute de fora da área, né. E aí o Guilherme Castilho jogou muito, né, nessa função de meio campo, principalmente com o Morigno, né, que onde ele foi melhor esse ano de 2023. Com o Morigno, ele parece que ele tem 10 gols nesse ano de 2023 e a maioria foi com o Morigno. Então a gente vai ficar de olho principalmente pela esquerda. Minha preocupação maior é o Barcelos, né. O Barcelos no apoio até que ele é bom, sabe, o Barcelos, até que ele é bom, mas o que me preocupa é na defesa. Quando o Ceará for atacado, quando o Ceará tiver que recuar as linhas, né, pra fechar essas linhas, pra jogar no contra-ataque. Não que o Ceará jogue no contra-ataque agora com o Wagner Mancini, ele joga impondo o jogo, né, e aí o que acontece? É o Ceará com o Barcelos, ele não ter essa senso de colocação ali atrás que ele vai ter que ter, né. Como é que vai ficar o Léo Santos? Será que o Léo Santos vai aguentar esse time do Novo Horizontino, né? E que ele substituiu o Léo Santos, teve uma substituição pelo Lucas Ribeiro e outra, me parece, foi o Richardson que ele substituiu, Arduzas, que ele substituiu o Léo Santos nos dois jogos que passou. Enfim, 10 dias pra treinar. Hoje teremos de novo a apresentação do time, treino forte, já que o time só joga segunda-feira. E se o time só joga segunda-feira, os adversários a gente vai ver, todos os adversários que vêm do Ceará. E hoje já tem Ponte Preta e Vila Nova, é Vila Nova e Ponte Preta, não sei de quem que joga, mas a gente vai torcer pela Macaca, pela Negra Véia, que é a Associação Atlética Ponte Preta, ao qual eu tenho um apreço muito grande, né, morei lá cinco anos em Campinas, e se Deus quiser, a Negra Véia apronta pra cima do Vila Nova. Ceará, né, é um concorrente direto do Ceará, o Vila Nova, que no mínimo a Negra Véia consiga empatar esse jogo, ou até mesmo ganhar, se for lá dentro do Moisés. Então a gente vai estar nesse, de olho nesse jogo de hoje. Às sete horas, jogo importantíssimo que a gente tem que ficar de olho, nesse Ponte Preta e Vila Nova, ou é Vila Nova e Ponte Preta, não sei. Enfim, mas voltando pra falar de Ceará, a gente vê como é que o Ceará vai se portar pra cima desse novo Horizontino, principalmente esse meu campo, né, constituído com o Léo Santos, o Guilherme Castilho, o Jean e os dois pontos que voltam pra marcar ali, tanto o Eric pela esquerda como o Barleta pela direita. Não que eles acompanhem o lateral, não, né, mas eles ficam ali no meu campo jogando num cinco, né, jogando num esquema com cinco. Vamos ver o que é que o Ceará vai aprontar pra cima desse novo Horizontino. E a gente tem a esperança do Ceará ganhar lá dentro e descontar esses 3x0, como a galera bota nos comentários mexicano. Ceará tem que ir lá dentro e descontar esse placar. Ceará que tem jogadores cascudos, jogadores experientes como o Luiz Otávio, o próprio Echadson, né, o que mais? O Léo Santos é jogador que já jogou fora, né? Enfim, tem que fazer das suas, porque senão... E o Natal tá logo aí, né, cara? Se não, Deus do Livre, a gente passa mais um ano na segunda divisão, mas eu tô com expectativa da gente conseguir essas vitórias necessárias, já que o Ceará diminuiu de nove pontos pra oito, de oito pra seis, de seis, agora faltam quatro pontos pro G4. Quatro pontinhos, irmão. Então, se Deus quiser, a gente vai chegar e vai querer um lugar ao sol. Amanhã tem o time do Esporte, o Porto Tote também tá em queda livre, o Porto Tote também não tá bem. E é outro concorrente direto do Cearázinho. Então a gente vai ficar de olho. Hoje tem jogo, amanhã tem jogo, depois de amanhã tem jogo, né? No domingo também. Todos os times que a gente tem concorrente direto. Parece que é Mirassol e não sei quem. Certo? Então a gente vai tá de olho nesse jogo, se Deus quiser, no segunda-feira. Vamos pra cima desse time do Novo Horizontino, depois tem a Chapecoense. Mas uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Primeiro, né? Um jogo de cada vez e assim a gente vai chegando. O Ceará fazendo a parte dele, a gente precisa se preocupar muito com os outros, não. Mas se os outros deram as tropeçadas, aí fica mais fácil pra nós. Forte abraço, deixa o like, deixa o comentário, o que é que você acha, o que é que vai acontecer. Forte abraço, fiquem com Deus e vai, vamos lá. Forte abraço, fiquem com Deus e vai.